É, rapaziada, não deu para o Palmeiras. Para a tristeza da torcida palmeirense e felicidade dos corintianos, São Paulinos, Santistas, Flamenguistas e mais um monte de outras torcidas que estavam secando para a caceta o Palmeiras, que eu sei, acabou agora a final do Mundial e o Chelsea saiu vitorioso. A gente vai falar sobre isso aqui e vamos trazer uma excelente notícia que é a invenção do cancelamento do bem. Pois é, não é brincadeira não. Ah, brincadeira não, é cancelamento do bem de verdade. Nós inventamos isso, olha que coisa boa. Então você que é palmeirense, nada de ficar arrasado, não fica assim, meu irmão. Eu vou te falar aqui como alguém que entende muito bem de perder título. Afinal de contas, eu sou botafoguense, compadre. Olha só, sou PHD em perder título. Para ter uma ideia, a gente está comemorando ainda o Brasileiro de 95. Eu tenho até hoje a camisa do Botafogo com 7up no peito. E estou comemorando até hoje o gol do Túlio lá em 95, o Brasileiro. Porque de lá para cá, perdemos tudo. Então, eu sei o que é perder título. Talvez seja o cara mais... Eu e toda a nação botafoguense que tem 6 ou 7 torcedores aí. Nós somos especialistas no assunto de perder título. Então, meu irmão, vou dizer o seguinte para você, palmeirense. Calma que vai passar. Amanhã já melhora, depois já melhora de novo. A melhor coisa é vocês seguirem o rumo do Botafogo. Sempre perder título, que aí você já entra, já sem esperança para porra nenhuma. Já não sente mais a tristeza e nada disso. Então, está aí a sugestão. E você que está assistindo, eu quero saber se você é flamenguista, se você é palmeirense, se você é corintiano. Escreve o teu time aqui embaixo. E do lado, bota só uma carinha assim. Estou feliz ou carinha de triste se você está triste com a derrota do Palmeiras. Porque eu sei que tem muita gente feliz. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Vamos falar também do que é o cancelamento do bem. É por isso que o palmeirense tem que ficar, porque tem uma ótima notícia. Então, fica até o final do vídeo. Antes, só quero lembrar vocês de se inscreverem lá no nosso canal do site roxo. Que amanhã é dia de live. E nas nossas lives, vocês sabem como é que é. É react. É tiro porrada e bomba. É história maluca. É queimação de filme. É o diacho. Então, se inscreve lá no site roxo aqui. Clica aqui embaixo agora. Está no comentário fixado. Clica aí e se inscreve agora para não esquecer. E já se inscreve também no Universo Casca Grossa, melhor canal do YouTube. Voltando agora para o jogo. Sem mais churumela. Vamos falar do jogo e depois cancelamento do bem. Porra, o jogo, meu irmão, foi acerrado. Mesmo a galera que secou aí, vocês passaram mal de bocado. Porque o jogo foi lá e cá. O Chelsea saiu na frente. Aí eu acho que o Thiago Silva lá, que joga no Chelsea, falou assim. Porra, meu irmão. Sacanagem com meus compatriotas. Eu vou fazer um pênalti aqui para dar uma moral para os brasileiros. Aí meteu a porra de um pênalti lá. O Thiago Silva vacila. Toda hora mete pênalti também. Esse cara, meu irmão. E aí o Palmeiras empatou. Foi para a prorrogação. E vai, não vai, vai, não vai. Não foi. Não foi. Perdeu. O Chelsea saiu campeão mesmo. Mas o Palmeiras, se eu não me engano, vai levar 20 milhões por ter ficado como vice. Então, está bom para a caceta, meu irmão. Está bom demais. Nada de chorar. Parabéns aos palmeirenses por terem chego até a final. Parabéns aos corintianos, flamenguistas e tudo. Porque o Palmeiras não ganhou. Parabéns para todo mundo. Afinal de contas, para os botafoguenses só resta isso. É dar parabéns para os outros. Porque a gente nunca chega a lugar nenhum mesmo. A gente empata a colaria. Perde para o Madureira. Porra, é um terror. Então, parabéns para todo mundo aí. Nada de tristeza. Vamos falar de coisa boa agora. Que é o cancelamento do bem. Inventamos o cancelamento do bem. E é verdade, não é brincadeira não. Você vai entender agora. Semana foi uma semana muito pesada. Mó galera foi cancelada. E, porra, muita gente aí merecidamente. Começando pelo Monarque. Então, o Monarque foi cancelado. Falou bobaio. Cancelado, mandado embora do Flow. Meu irmão, repercussão. Kim Kataguiri foi cancelado. Aí já cancela também. Quem mais foi cancelado? Aí o Adriles foi cancelado. Aí já trouxeram um monte de gente para o olho do furacão do cancelamento. Vamos cancelar esse aqui também. Aquele ali cancela também. E aquele maluco? Ah, cancela também. O que ele fez? Fez nada. Mas cancela. Então, cancela. E esse aqui espirrou. Espirrou, cancela também. Não pode espirrar. Cancelando os espirradores. Cancelou a galera. Até a tal da Jade Picão, eu acho que está sendo cancelada. Eu ainda não consegui parar para ver nem um pouco do Big Brother, mas eu entrei no Twitter ali agora. Até para mostrar um negócio que eu vou mostrar para vocês aqui. E estava lá, Jade merece respeito. Hashtag Jade merece respeito. Jade Picão. Jade Picão para lá. Jade Picão para lá. Então, Jade Picão está sendo cancelada aí também, provavelmente. Então, todo mundo cancelado. Mas eis que surge uma notícia boa, que é o cancelamento do bem. E você só vai entender se você tiver assistido o último vídeo nosso aqui de ontem, porra. Por isso tem que estar inscrito aqui no canal. Já clica aí para se inscrever. Já é a notificação. Clica na notificação para você saber quando sai vídeo aqui. Porque o vídeo de ontem, o que a gente fez? Explanamos o ex-galã da Globo, Mário Frias, atual secretário de Cultura. E tocamos o aralho aqui, descemos o cacete nele, porque ele resolveu usar 39 mil reais. Vou enfatizar aqui, do seu dinheiro. Eu gosto de enfatizar, porque se a gente fala 39 mil reais. A gente acha que é um dinheiro, porra, que estava, sei lá, passeando pela Via Láctea. Não, é o teu dinheiro. Pegou 39 mil reais da mesa da tua casa, da boca do teu filho, da tua conta de luz, do teu plano de saúde, entendeu? E foi lá passear em Nova York, em dezembro. Foi visitar o Renzo Grace. Não sei se ele foi lá dar uns armlock no Renzo, se foi fazer umas aulas particulares. Sei lá que porra que ele foi fazer. Eu só sei que ele gastou 39 mil reais do nosso dinheiro para dar uma passeadinha ali. E até botei no Twitter lá. Então a gente explanou ele aqui ontem, no nosso canal. A mídia desceu o cacete nele também, a mídia em geral. Porra, a galera no Twitter repiou. Eu até botei um negócio lá mostrando que essa não foi a primeira viagem dele ano passado com o nosso dinheiro. Ele tinha ido antes duas vezes para a Itália ano passado. É para quê? Para que essas viagens todas? Não faz porra nenhuma. Mas gosta de viajar, viajadorzinho ele. Foi lá para a Itália duas vezes ano passado com o nosso dinheiro também. Foi para a Veneza. Porra, não sei se foi para o cacete. Fizou aquelas máscaras no carnaval de Menezes. Sei lá que porra que ele fez. Mas gastou nosso dinheiro com várias viagens. E aí, meu irmão, começou, viralizou lá no Twitter a galera em cima dele, em cima dos órgãos de controle, tribunal de contas, papapá, papapá. E conseguimos o cancelamento do bem. Qual foi o cancelamento do bem? Cancelamos a viagem que ele ia fazer agora. Ele gosta de viajar. Mário Freire, ele é viajadorzinho. Ele ia viajar agora de novo. E não ia só, não. Ia levar mais quatro assessores com ele. Sabe para onde que ele ia? Ele ia para Moscou. Depois de Moscou, ele ia para Budapest. E quem quer pagar? Você e eu. Repito, não ia sozinho, não. Um quatro. Ele mais quatro. E a gente ia pagar tudo. Mas não vai mais. Nenhum deles vão mais. Então, devem estar em casa agora chorando e desfazendo a malinha. Porque as viagens foram canceladas por conta da pressão que a gente colocou, porra. Então, isso é o cancelamento do bem, caceta. Porra, o que esse maluco, secretário de cultura, vai fazer em Moscou no meio de uma porra de uma guerra? Está para sair uma guerra. Vou até fazer um vídeo amanhã aqui falando sobre essa guerra aí. O que eu acho, se vai sair, se não vai. Amanhã eu falo aqui. Mas, Estados Unidos já mandou sair tudo que é americano da Ucrânia. Porra, os alemães já mandaram, os cidadãos alemães também saírem da Ucrânia. Os britânicos já mandaram, a coroa inglesa já mandou os britânicos saírem da Alemanha também. Está, geral, evacuando. Os Estados Unidos evacuou as embaixadas. Está tudo, vai dar merda. Saiu uma notícia agora que a Rússia acabou de interceptar um submarino americano. Tem tudo para dar merda. Né? Porra, está para sair uma guerra ali. Estados Unidos, porra. Falando, ó, Rússia, se tu invadir a Ucrânia, vai dar merda. A gente vai, vai ter que retaliar. A gente vai retaliar. Nós, eu e os aliados aqui, a gente vai retaliar. E aí o Putin fala, caguei para você, se tiver que invadir, vou invadir mesmo. Tocar os arai nessa porra aqui. O mundo é nosso. Lado A, lado B. Entendeu? E aí o presidente Jair Bolsonaro, que é um gênio, né? Pensou, porra, olha só aqui, eu tive uma ideia do caceta agora. Está para estourar uma porra de uma guerra sem precedentes, monstruosa. Na Rússia. Envolvendo a Rússia. Eu vou para a Rússia. Porra, ideia do caralho, não? É, tem que ser gênio para ter uma ideia dessa. E aí o Mário Frias, viciado em viajar, falou, eu vou também. E vou levar quatro para o povo pagar. Esse cabimento para a Rússia nesse momento. O que o secretário de cultura vai? Não era o comunismo? Não era o comunismo na Rússia, porra. O que vai? E aí a gente ia pagar esse negócio todo. Cancelamos, cumpa. Então, Mário Frias, desfaz tua malinha aí. Tira tuas cuequinhas da bolsa. Entendeu, cumpa? Não vai mais viajar. Vai ficar em casa vendo os amiguinhos. O Bolsonaro e os outros amiguinhos. Que esses aí a gente não conseguiu cancelar, né? Vai ficar vendo pela televisão. E aí eu uma coisa que eu queria mostrar para vocês para terminar aqui. Já sabendo que já deu like, já se inscreveu. Já, né? O Universo Caixa Grossa. Melhor canal do YouTube já se inscreveu. Canal roxo lá para ver a live amanhã. Mostrar um negocinho para vocês aqui. Para até o sábado ficar legal. Terminar bem o nosso vídeo aqui. Isso aqui é o que o senhor Eduardo Bolsonaro botei lá no Twitter, tá? Se tu quiser... Ah, deixa eu te mostrar aqui. Se tu quiser me seguir no Twitter, meu Twitter é esse aqui, ó. Casca Grossa... Arroba Casca Grossa Real. Ô, Casca Grossa. Lá eu estou botando uns negócios. Umas bobeirinhas assim. Umas bobeirinhas assim mostrando o que que essa galera gasta. Eu botei aqui o Eduardo Bolsonaro. Só... Não falei nada demais. Só perguntei assim, ó. Eu falei assim. É assim que o Eduardo Bolsonaro está gastando o seu dinheiro. E aí, curtiu? Ó, aqui são os valores, ó. Manutenção de escritório, R$77 mil. Telefonia, R$10 mil. Serviços postais. Nem sabia que existia ainda serviço postal. Ele deve mandar a cartinha com selo perfumado. É... Mil e blau. Locação de veículos, R$108 mil. Serviço de táxi, R$200 quanto? Fornecimento de alimentação, R$500 e pouco. Hospedagem, R$7,700. Combustível e lubrificante... 26 pau de combustível e lubrificante. Tá lubrificado, hein, garoto? Tá bem lubrificadinho, né? Lembrando que isso aqui, tudo quem paga é a gente, tá? Aí, passagem aérea, né? Então, tem bastante coisinha aqui, ó. Passagem aérea, R$139 mil, R$138 mil e 900, né? Aí. Então, eu botei lá no Twitter, se você quiser. Cada dia eu tô botando de um... De uma pessoinha lá. Coisa boba. Assim, só pra você ver onde é que... Por que que não tem dinheiro pra você? Por que que as tuas contras estão atrasadas? Por que que tu não consegue comprar um... Um brinquedo legal pro teu filho? Só pra você entender. Você tem que entender o que que essa galera faz com o nosso dinheiro, tá? Então, se quiser me seguir no Twitter, é isso aí. Amanhã, live, pau vai torar. E um excelente final de semana pra vocês. Grande abraço. Os... Os... Os...